Alô, torcida brasileira! A partir de agora, aqui pelos 87,5 MHz, temos um compromisso com o Campeonato Paulista. Essa é a ZYU 935, Rádio Integração FM. De São Paulo para todo o Brasil, eu sou a Bia Chaves e juntos, todas as emoções do Campeonato Paulista 2022, rodada após rodada. Conto com sua audiência! São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Serão 12 rodadas da etapa inicial e tem mais! As finais, sempre com jogos ao vivo pra você! Então tá combinado, rodada após rodada, eu, você e um Brasil de audiência no Campeonato Paulista 2022, aqui na Integração FM. Oferecimento Rodrigues Chaves Engenharia, porque o seu maior patrimônio é a sua família. Espaço Lenice Build, moda masculina, calçados masculinos, femininos e cabelos. Tudo num só lugar! É gol!